Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Mutiartes. Muito obrigada aí as seguidoras que estão sempre vindo aqui comentando, deixando aí seus comentários incentivadores e vamos hoje mais a uma ideia de um suporte para caneta. A caneta decorada para o dia das professoras que está chegando, é no mês de outubro. Olha, vocês podem fazer só a caneta assim, tá? Com a tampinha, lógico, né? A tampinha dela está aqui porque é um suporte para colocar, né? Então, as professoras que trabalham nas escolas, seus birôs ou no seu ateliê particular em casa, é só colocar na mesinha, olha. E fica decorando uma mesa, né? Depois eu procuro uma posição melhor no final do vídeo para mostrar a vocês. Gente, tá parecendo uma cor estranha aí. Não é essa cor laranja, não. Ela é um rosa. A laranja vai ser essa aqui que a gente vai fazer. Olha aqui, acho que é a posição da luz do flash, né? E fica mudando de cor. Mas ele é um rosinha, tá? Olha, esse rosa aqui. Deixa eu ver, olha. Esse rosa, tá vendo? Tem hora que muda aí a cor. E o verde bandeira, tá? Olha aqui atrás como é. Vamos decorar a canetinha e vamos fazer ele tudo, tá? Então, vamos lá o passo a passo. Vocês vão precisar de EVA, daquele mais fininho que tem. Eu não sei a gramatura. Um molde para fazer a flor. Para quem não tem o molde, como eu tenho assim, olha. Vocês podem fazer no papelão. Eu tinha perdido esse molde na hora que eu fui fazer aquela flor. Eu peguei e fiz o molde aqui. Não tá muito certinho, não. Tá vendo? Tá um pouquinho um troncho. Olha, o certinho é esse aqui. Mas vocês podem fazer. Tem aí embaixo o aplicativo do Pinterest que tem vários modelinhos de flores para vocês estarem fazendo, tá? Esse aqui eu ganhei de uma amiga. Faz muito tempo já. Logo no comecinho do canal. Então, vocês pegam o molde, né? Se não souberem, se não tiverem, faz um moldezinho de uma flor no papelão. Pega o EVA, coloca em cima e vocês riscam com um palito, tá? Um palito de churrasco. Se for riscar com a caneta, vocês têm que cortar ele por dentro, para não aparecer a tinta da caneta. Ok? Vão cortar cinco pétalas da flor. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai cortar um miolinho, para a gente estar colando a flor na base. Vai fazer uma folhinha, que é para a gente estar cobrindo a tampa da caneta. Um EVA verde. E vai cortar dois círculos e usar um CD. Velho, se vocês não tiver um CD, vocês podem fazer a base de papelão com 12 centímetros. Porque esse aqui tem 12 centímetros, tá? Vão cortar duas vezes no EVA, para estar colando um no outro aqui. Pode colar com a cola quente, não tem problema. Depois de colado, vocês vão fazer uma tirinha, olha. Pode ser ela toda lisa, se não tiver aquela tesoura escalope. Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Então, a tesoura escalope é essa. Tem a outra de picotar também, que ela é pontuda. Essa aqui não é pontuda, tá? Ela é ondulada. Então, vocês cortam uma tirinha do tamanho daqui, da espessura aqui do CD, certo? Para a gente estar fazendo um acabamento assim, olha. Entendeu? Vocês podem colar com cola quente. A folhinha, vocês podem também estar dando um detalhe. Essa folha aqui é para a gente estar cobrindo a tampa da caneta. A folhinha que a gente vai usar na flor, nós vamos fazer agora aqui. Olha. Essa aqui é para a gente estar cobrindo. Deixa aqui, que daqui a pouco a gente começa a montar. Né? Essa aqui é uma tirinha que eu fiz para a gente estar colando aqui na caneta. A gente vai colar ela aqui e vai dar um espacozinho fazendo assim, olha. Até nessa partezinha aqui dela. Certo? Vai fazer isso. No caso, vocês têm que começar daqui. Vamos lá colar ela aqui. Já que eu estou com ela aqui, olha. Vai começar daqui. Olha assim. Não reparem na minha voz que eu estou rouquíssima. Amanheci com dor na garganta. Estou muito gripada. Então, passa a cola assim. E vai trazendo ela na diagonal ali. Está vendo? Pode estar dando uma esticada. E não vai estourar, não. Também não estiquem demais, não, tá? Para o EVA não se quebrar aqui, não se estourar. Olha. Aperta aqui. Deixa eu virar assim, que fica melhor. E vou continuando aqui, olha. Está vendo? Até esse finalzinho aqui. Chegou aqui, corta. E faz isso assim. Pronto. Tá? Aqui. Já fez a folhinha. Então, vocês vão passar cola aqui. E vai pegar a caneta, a tampa. Fazer isso aqui, olha. Está vendo? Vocês vêm aqui, passa cola. Aí, leva uma bandinha para cá e a outra para cá. Tá? Pronto. Aqui, vocês colocam uma pérolazinha. Se for fazer só a caneta, né? Sem ser a base. Mas, como a gente vai usar ela na base, então, não precisa colocar nada aqui, não. Aqui, a gente dá um cortezinho. Dá para ter um apoio, porque a folhinha ficou um pouquinho grande. Pode ser menorzinha. Pronto. Está aqui coberto, olha. Se for fazer só a caneta, é só vocês colocar uma pérolazinha aqui, tá? E aqui, coloca a flor. Então, vamos deixar ele aqui. Já cobrimos ela. Vou cobrir o CD, tá? Passa cola também. Olha, assim. Aí, vai fazendo isso aqui tudinho. Se você escutar algum barulho aí, a neta do outro lado. Fazendo barulho. Olha. Cola aqui um no outro. Esse lado aqui também. Não é? Então, vamos lá. A gente primeiro prepara a base. Ou, então, pode fazer a caneta primeiro, tá? Olha. Colou um aqui no outro. Agora, aqui, é só colar essa partezinha aqui para dar o acabamento, tá? Eu vou fazer isso aqui em off. Olha. A gente vai colar assim, hein? Vai ficar desse jeito. Vou deixar aqui para depois colar. Bom. Para fazer a folhinha de trás dessa parte aqui, olha. A gente vai pegar o molde mesmo que a gente fez da flor. Vamos pegar o EVA verde. Vamos colocar aqui. Eu vou pegar a caneta que fica melhor só para vocês verem o detalhe, tá? Mas façam isso com um palito aí de churrasco, olha. Coloca aqui. Em vez de vocês contornar, vocês vão fazer isso, olha. Vai pegar aqui da ponta e vai fazer isso, subindo assim, olha. E vai fazendo isso. Tá vendo? Na, em todas elas. Olha. Vai fazendo e puxando para cima para dar um detalhe de folha. Vem assim, vem aqui e puxa aqui. Tá vendo? A mesma coisa em todas elas. Pronto. Olha aí como ficou a folha. E aqui é só vocês cortarem. Tá? Vocês podem cortar com a tesoura normal mesmo aqui, assim. Eu vou cortar aqui. Para vocês terem uma ideia, tá? Vocês cortam aqui. Porque eu vou passar aqui a tesoura escalope. Mas para quem não tem, pode estar cortando com essa tesoura normal. É só cortar ela, olha, por aqui, por dentro, tá? Para não aparecer esse risco aqui. Por favor. Cortem por aqui, olha. Certo? Mas eu vou usar a tesoura essa aqui e vou fazer isso, olha. Deixa eu ver se tá certo, tá? Tem que ver a posição. Olha. Tá vendo? Vou passar ela assim para dar um detalhezinho mais bonitinho, né? Eu gostei dessa tesoura. Ela é uns R$28,00 na Shopee. Que foi onde eu comprei a minha. Porque eu acho difícil encontrar aqui, hein? Pode até encontrar, mas é bem mascara. Tá vendo aqui? Pronto. Deu o detalhe da minha florzinha, da minha folhinha. Olha aí. Olha. Pronto. Essa aqui é a parte que a gente vai usar atrás da caneta, tá? Pra fazer essa partezinha aqui, olha. Essa aqui, a gente vai usar um pedaço do EVA na cor verde. Tirar as canetas daqui. Vou deixar essa folha aqui, que a gente vai montar a caneta já já. Pronto. Deixa eu só pegar aqui a régua pra tirar a medida. Pronto. Você vai pegar uma tira de 4 cm. Pode ser maior se quiser. Minha régua tem 30. Então. Acho que uns 40 cm. Isso. Tá? 40 cm por 4. Aí aqui, vocês vão picotar ele. Ou vocês dobram aqui pra fazer diferente. E cola e corta. Ou vocês cortam desse jeito assim mesmo. Que é o que eu vou fazer aqui diferente, tá? Pode ser bem fininho. Pode ser mais largo. Olha. Cuidado pra não chegar até aqui embaixo. Pra não passar direto. Ó. Vai cortando aqui. Aquela outra ficou um pouquinho mais larga o corte. Então, vai fazer isso na tira toda. Vou fazer aqui em off, tá? Pra vocês não ficarem o vídeo tão longo. E voltar aqui com vocês. Voltando, meninas. Olhem. Tá todo cortado. Tá? Aí vocês vão fazer o seguinte. Vai fazer isso aqui. Passar a cola. Vai enrolar aqui, ó. Deixa um pouquinho abertura aqui, olha. Tá? Pra ficar esse buraquinho aqui. Olha. Pra gente encaixar a caneta aqui no meio. Então, vai fazendo isso nele todinho. E vai enrolando. Eu já tenho outros modelinhos aqui desse suporte de caneta. As meninas que estão chegando pela primeira vez no canal. Dê uma olhadinha aí nos outros vídeos. Visite aí também as minhas parcerias de canais de divulgação. A da Altiva Variedades. A Ednalva Lima. E a Ednalva Artes, tá? Assim, eu vou deixar o link dos canais das três aqui na descrição do vídeo. Pra vocês estarem visitando. Olha. E depois disso aqui, ó. Você vai passar cola aqui. E posicionar aqui no meio, tá? No CD. Vocês podem fazer maior. Tá? Mas eu não quero. Eu quero assim. É desse jeitinho que eu quero. E depois abre aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui no meio. Tá? Vai vir com a tampa da caneta. E vai colar ela aqui, olha. Nessa parte. Passa a cola aqui ao redor, embaixo. Abre aqui. Tá vendo? E coloca ela aqui. Pode apertar. Pra ela ficar bem fixa. Olha. Vai ficar assim. Bom? Se quiser colocar umas florzinhas aqui ao redor, coloquem. Se quiser fazer essa parte maior ou mais cheia, podem fazer. Tá? Olha aí. A base. Aqui na emenda eu vou colocar alguma coisa aqui. Certo? Olha. Vai ficar aqui. Agora a gente vai montar a canetinha. A flor. Vamos pegar o círculo. Que é a base da flor. Um tamanho de 4 centímetros. Tá? Isso não tá muito redondinho, não. Vou marcar aqui um pontinho aqui no meio. Que é pra mim basear onde eu vou colar as... Faz a flor, né? Então. A gente pega uma pétala. Passa a cola aqui. Dobra ela assim. Essa parte pra cá. Aperta aqui. Eu já fiz essa flor, gente. No feltro. Numa caneta também. Sendo no feltro. Desse mesmo jeitinho. Só que só a caneta, né? Eu não fiz a base, não. Tem aqui no canal. Acho que um dos primeiros vídeos. Se eu não me engano. Olha. Dobrei aqui. Vou fazer isso. Em todas elas. Tá? Vou fazer. Olha. Em todas elas. Eu vou fazendo. Olha. Já pode ir fazendo. Aplicando aqui, olha. Passa a cola aqui embaixo. Venho aqui, olha. Nessa direção. Aperto aqui. Passo cola aqui. Venho com a outra. Olha. Sempre esse lado fechado. No lado que é da outra. Que tá aberto. Olha. Venho aqui. Aperto. Tá? A cola fica bem coladinha, tá? Depois eu venho com as outras. Passo assim. Meninas. Deixa o comentário. Depois que vocês assistirem o vídeo todo. Não dê só os comentários. Só pra ver a foto. Não é da capa não, tá? Eu sei que às vezes a pessoa se empolga quando a gente vê uma coisa muito bonita. Mas assistam os vídeos. Assistam vídeos. Comentários de vocês. Me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vou mandar um abraço pra vocês. Desde já, já estou mandando. A todas as seguidoras. Hoje eu não anotei nome nenhuma de seguidoras. Mas um cheiro aí pra todas vocês que estão sempre aqui. Olha. Fez isso. Aí vem novamente aqui. E vai colocar a outra parte. Tá vendo? Certinho. Agora, dê um tempinho aí segurando. Pra cola aderir bem. Eu não gosto de usar cola instantânea, não. Eu prefiro a... Só se for necessário mesmo. Em algumas peças. É que eu uso a instantânea, tá? Pode fazer assim, olha. Dá os dedinhos aqui. Pra ela dar um excesso aqui armadinho. Pra esquecer aqui no... Pronto. A do meio, a gente vai fazer assim. Vai colar aqui. Dobrar também. Tá? Vem aqui. Uma dica pra deixar o EVA um pouquinho mais molinho. Vocês podem estar esquentando. Numa chapinha. Ou numa sanduicheira. Ou então, passando... O isqueiro de leve nele, tá? Pra deixar ele mais molinho. Pronto. Tem essa ponta aqui. Eu vou dar um corte. Olha. Tá vendo aqui? Vou passar cola aqui. Aqui ao redor. E vou colar aqui no meio. Aqui assim, olha. Vou colar aqui. Se caso vocês queimarem o dedo aí, não se preocupe não. Depois sara, tá? Vou dar um jeitinho aqui nela pra ficar bem rachochudinha. E volto aqui com vocês. Pronto. Voltando aqui, olha. Ela tem que ficar bem assim. Tá vendo? Bem cheinha. Aqui no meio, vocês colocam a pérola. Pode ser uma pérola inteira. Pode ser uma meia pérola. Só pra dar um charmezinho aqui nela, tá? Isso aqui me é uma meia pérola. Mas pode ser uma pérola inteira. Olha aí. Aí vocês vão vir aqui. Com a caneta. A folha. Certo? Vai passar cola aqui. E colocar aqui no meio da folhinha a caneta. Tá? Deixando uma bandinha das folhinhas pra um lado e outro pra outro. E essa aqui pra cima. Tá vendo? Fica parecendo uma estrelinha, né? Olha. Aperta bem pra colar. Tá? Depois vocês vão passar cola aqui, olha. No miolinho de trás da flor. E vem com ela assim. Deixa eu olhar aqui direitinho assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Vamos colocar assim essa. Fica diferente daquela ali. Olha. Com as quatro. Os quatro lados aqui. E aqui. Então, vamos apertar aqui assim. No meio. Olha. E vai apertando aqui a folhinha de trás. Tá? Deixa eu tirar meu dedo aqui. Que colou dentro. Como faz tempo. Faz pouco tempo, né? Que colou. Olha. Colando assim. Pronto. Tá feita aí a florzinha. Vocês podem estar fazendo assim. Pra dar as professoras. Ou pode fazer na base aqui. Coloca a tampinha. Uma tampinha dessa já está aqui. Olha. Venho aqui. Coloco. Olha que lindeza que ficou, gente. Podem fazer no feltro, tá? Desse mesmo jeitinho. Pronto. Eu vou colocar. Deixa eu vir aqui. Pra finalizar. Uma pérolazinha aqui no meio da. Da emenda. Pronto. Ficou muita cola, né? Não vai dar pra tirar. E é isso aí, meninas. Vou procurar uma posição. Pra vocês verem melhor as duas. E volto aqui com vocês. Então, meninas. Voltando aqui ao resultado. Olha. Veja que essa flor aqui. Eu coloquei a essa partezinha da flor aqui. Tá vendo? Assim. Nessa posição. E essa eu coloquei em outra posição. Ficou as quatro. Dois de lá. Dois de outro. Uma no meio. E essa aqui ficou. Uma pra baixo. Outra pra cima. E as outras duas do lado. Tá vendo? Vocês podem estar brincando aí. Com a posição de colocar elas. Olha aí como ficou linda. Um presente ótimo. Pra o dia das professoras. Certo? No final do vídeo. Vou deixar a foto. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Vamos ver. Que eu vou trazer aqui. De canetinha. De outros modelos. Certo? Podem fazer no feltro. No tecido. O que vocês quiserem fazer aí. Vai ficar bem legal. Eu amei fazer ela no EVA. Porque fica bem armadinho. Então, fui. Cheiro pra vocês. Não se esqueçam de visitar aí a minha espaceria. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. E assistam outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Tá? Cheiro pra vocês. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada. E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.